Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View. E hoje eu estou na água Mercedes-Benz para mostrar para vocês a exclusividade. Mercedes AMG G63 Grand Edition 2024, simplesmente custando 2,2 milhões de reais. Galera, são apenas 16 unidades destinadas para o Brasil e uma delas está aparecendo agora na tela do seu YouTube. Então já deixa o like e se inscreve no canal para ajudar o Fast Car View. E detalhe, são apenas mil unidades para todo o mundo. E o que esse carro tem de diferente quando a gente compara com as outras versões desse jipão de luxo? Esses acabamentos aqui, nessa cor puxada para um dourado, que de acordo com a Mercedes se chama Kalahari Gold Magno. Então chega de papo, vamos ver tudo que esse carro traz. Começando aqui pela frente, já destaco essa grade bem grandona, vertical, com assinatura AMG. Temos câmera 360, esse para-choque extremamente robusto, com pegada esportiva, trazendo sensor de estacionamento, ângulo de entrada 31 graus, iluminação full LED com projetor. É um LED de alta performance, tem lavador também e a luz de seta nessa posição bem peculiar desse carro. Capor, né? Capor bem altão com esse logo mais clássico. Tudo isso contribuindo demais para essa pegada bem robusta, bem nervosa desse jipão de luxo. Inclusive, eu gosto bastante dessa carroceria por causa desses alargadores aqui. Legal, né? Você repara o sensor lateral, acusando que ele tem parque assiste. É o sistema parquetronic de auxílio de estacionamento. E olha o tamanho dessa roda, também pintada de dourado. O tamanho da pinça de freio em vermelho gigante, dando muito contraste, né? Aro 22, 295-40, a medida do pneu, suspensão adaptativa, logicamente, motorização V8 biturbo, assinatura AMG novamente. E esse estribo com essa parte aqui em cromado, assim como também na saída de escapamento, duas de cada lado. Novamente, AMG presente aqui, beleza? Gostei muito desses adesivos, deu um contraste legal com esse preto, né? Essa versão Grand Edition vai vir sempre nessa configuração, tá? De acordo com o pessoal aqui da loja, então não tem de outra cor. É um estilo bem quadradão, né? Já característico da GMA 3. Esse vidro aqui também, retrovisor com repetidor de seta, câmera lateral, sensor de ponto cego, rebatimento elétrico. E lógico, aqui atrás, trazendo essa pinça de freio na cor vermelha. A parte traseira, olha só que curioso, o tamanho dessa lanterna, galera. Bem pequena, né? Pra todo o tamanhão desse carro. O nome GMA 3, iluminação refletiva, sensor de estacionamento, capacidade de reboque na faixa de 3.500 kg, ângulo de saída 30 graus e o tamanho desse compartimento, guardando aí o pneu reserva. Também pintador de dourado com o logo da marca aqui e o brake light integrado. Porta-malas, bem difícil de fazer a abertura dessa tampa. É um carro muito pesado em todas as suas partes, cerca de 450 litros. Um acabamento muito bom, né? Afinal de contas, é uma Mercedes com luzinha na lateral, o ganchinho. Essa redinha de privacidade. Som aqui também, né? O subwoofer. Lembrando que é um som assinado. Temos aí bancos bipartidos. Luzinha mais acima também. É um carro que impressiona em todos os detalhes, meus amigos. Olha isso aqui, ó. Com um trabalho aí bem interessante, diferente, nessa forração. E deixa eu afastar um pouquinho, pra vocês verem de perfil. É um carro bem grandão, 4,87 metros de comprimento, 1,98 de largura, 1,96 de altura, 2,89 de entre-eixos, altura do solo 24 centímetros. Ficou bonito, hein? O que você achou dessa combinação de dourado com preto? Internamente, como todo Mercedes, o acabamento é excelente, exemplar. Aqui em cima, material em couro, comando dos vidros elétricos, rebatimento do retrovisor, aquecimento e ventilação de banco, ajuste elétrico, memória também. Som assinado Burmester, como eu disse. É uma qualidade excelente. Temos 15 alto-falantes, 590 watts de potência, fibra de carbono, tudo macio. Nessa parte inferior também, luzinha aqui embaixo, e mais uma saída de som, porta-objetos, porta-garrafas, soleira AMG, pedaleiras diferenciadas, freio eletrônico, tudo referente à iluminação, já traz acendimento automático, auxílio de faixa, barulho do sensor de estacionamento. E essa poltrona com o logo AMG, tudo forrado em couro. Lembrando que esse carro tem 7 airbags e tem ajuste aqui também, pra parte da cabeça. Aqui tudo cobertinho no plástico, é um pouco difícil de entrar, porque é um jipão bem alto. O volante trazendo forração em Alcântara, AMG presente aqui, com o nome do carro. Configuração do piloto automático adaptativo, tudo referente à segurança. E aqui dados da multimídia, atalhos para os modos de condução, já já vou mostrar. Pedal shift, acho de seta. E também fica aqui o limpador dos parabrisas, porque desse lado fica a manopla de câmbio de 9 velocidades. O ajuste da coluna é feito de forma elétrica, tanto altura como profundidade. G63 em funcionamento, conferindo o painel digital de 12 polegadas. No centro mostrando o RPM e nas laterais, muitas informações que a gente consegue trocar através desses comandos aqui. Por exemplo, meus amigos, além disso você tem a parte de rádio, de mídia, do telefone e o estilo do painel. Estamos no progressivo. Ele traz aqui também o mais clássico, com esses dois mostradores. E tem também aqui o esportivo. Dados após a partida, após o reset. Tem aqui reserva de combustível, indicação de economia, autonomia e a quilometragem geral. Do outro lado, informação de potência, força G. Temos aí a data também. Além disso, você observa aí temperatura do óleo do motor, mais dados após a partida. E o GPS integrado. Dados, AMG, performance, tudo referente à potência desse carro. Você pode marcar um tempo de volta também. Assistência ao motorista, mostrando uma pausa, né? O sistema passivo, auxílio à condução no quesito piloto automático adaptativo. Dados do pneu, assiste plus, líquido do arrefecimento, óleo do motor e informações gerais de consumo, certo? A multimídia também tem 12 polegadas. Porém, olha isso. Não é touch, galera. Isso eu não consigo entender nesse carro. É uma crítica bem pertinente, né? Para os dias atuais. Então você tem que controlar tudo através desse comando aqui, beleza? Então fica um pouquinho chato. Temos a Apple CarPlay, Android Auto e também esse GPS integrado, que não é o mais atual da marca. Informações do rádio. Aqui você troca a fonte de áudio também. Você percebe que é a identidade visual mais antiga da Mercedes, apesar desse carro ser 2024. Telefonia. Aqui você conecta ao seu smartphone também. Dados do veículo, tudo referente a banco, climatização. Dynamic Select. Algumas coisas de performance que você consegue configurar de forma individual. Dados do motor, dados dinâmicos também. Parte de assistência, consumo, definição de luzes do veículo, manual de operação. Olha só quanta coisa. E além disso, tem aqui o sistema de forma geral. Áudio, conectividade, hora e data, idioma, unidades de medidas e também personalização. O que você acha disso um carro de 2 milhões com uma multimídia que não é touchscreen? É complicado, né? Mais abaixo temos aqui essas duas saídas de ar com configurações do sistema de tração, de suspensão. E ao lado, botão de ignição Start-Stop, comandos físicos da parte de ventilação, do ar-condicionado e digital de duas zonas. Esse reloginho IWC clássico de vários modelos da Mercedes com mais atalhos com a parte de multimídia, do rádio. Temos aqui telefone também e alerta. Fibra de carbono nesse console central. A chave do modelo padrão Mercedes que a gente conhece, com abertura e fechamento das portas. E aqui você tem acesso a dois porta-copos com essa tomadinha 12V também, beleza? E aqui esse Joypad, né? Que vocês viram para controlar funções da multimídia. E aqui os modos de condução. Ele tem o Individual, o Comfort, o Sport. Vai aparecendo aqui na mídia também, ó. Olha que top, o Sport Plus é um carro que entrega muito também nessa parte de performance, logicamente. E você pode trocar o estilo através dessa roldana, novamente aparecendo aí na multimídia. E aqui alguns atalhos também para coisas específicas referentes a isso, como por exemplo, o escapamento. E aqui também a suspensão. Mais atalhos agora para você abrir o escape, sistema de câmera também. E aqui o volume da mídia, beleza? O apoio de braço dividido em duas partes, com esse compartimento bem grande, fundo, trazendo tomadinhas USB. Porta-luvas com essa abertura suave, forrado em veludo, trazendo iluminação. Retrovisor interno eletrocrômico. E aqui mais uma saída de som. Olha só que luxo, hein galera? Realmente a Mercedes não brinca quando o quesito é acabamento. E esse teto solar, até que é pequeno, né? Forração no material em veludo também, aqui em cima. Para sol com espelho e luz. E desse lado, a mesma coisa. E no quesito acabamento, nem preciso me aprofundar muito. Material macio, em couro. Você observa essa costura também, nessa pegada de dourado, né? Conforme a gente viu lá fora. E assinatura aqui, ó. Grand Edition dessa G63 2024. Vamos dar um confere lá na traseira. E aqui atrás, a gente tem o mesmo padrão de acabamento. Logicamente, aqui em cima, tudo forrado em couro. Toda a porta, né? Para falar a verdade, nesse material soft. Mantendo também a luzinha ambiente. Inclusive, ventilação para os bancos. Comando do vidro aqui em cima. Saída de som. Olha a maçaneta. Legal, né? Porta-objetos e porta-garrafas. E essa luzinha, novamente. Soleira AMG. Bancos muito confortáveis. Tudo forrado em couro. Com essa costura mais clara. Apoio de braço com dois porta-copos. Olha isso, pessoal. Um luxo demais, né? Aqui tem uma saída de ar também. Senti falta de um auxílio aqui, ó. Para te ajudar na subida. Porque é um carro muito alto. Bom, porta-revista. Aqui, uma adaptação para você colocar aquelas telas, né? Tem aqui duas saídas de ar. Com mais uma zona de climatização. Temperatura e controle de ventilação. Porta-revista desse lado também. O espaço aqui é tranquilo, de boa. Fica suave. Inclusive, no pé ali. O túnel central até que é bem baixinho. Atrapalha muito pouco uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro. Você observa mais acima a PQP retrátil. Com esse ganchinho. Luzinha também. E um buraquinho para você pendurar um cabide. Ajuste da altura do cinto. Dá para fazer. E no quesito altura de cabeça. Olha só. Esta é a minha situação aqui na G63, galera. Altura é o que não falta aqui, ó. Para eu ficar confortável com 1,72m. A minha situação de perfil, para vocês verem, ó. Também fico aqui de boaça, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora na motorização. E aqui está o coração da fera, galera. Simplesmente é um motor V8 4.0 biturbo. Com 585 cavalos, 86 quilos de torque, 0 a 100 em 4,5 segundos. Com esse câmbio automático de nove velocidades. Velocidade máxima 220 km por hora. Lembrando que a tração é integral permanente. Olha o acabamento desse cofre. Com fibra de carbono, assinado aqui pela AMG. Aste pantográfica. Temos aí também manta acústica. É uma obra de arte, né? Com a plaquinha aqui, ó. Do engenheiro responsável pela montagem desse conjunto. É sensacional, né? Dados de consumo somente a título de curiosidade. Na gasolina, 5.1 na cidade. Na estrada, 6.2 km por litro. Quem compra esse carro não está preocupado com isso. Mas, como eu disse, é só a título de registro. Mais informações na descrição. E é assim que fica toda a iluminação da G63 Grand Edition 2024. Olha que top, pessoal. Iluminação full LED de alta performance. Próxima-se com essa assinatura já marcante. E temos ali também um projetor. Luz de seta mais acima. Repetidor de seta aqui no retrovisor. Deixa eu mostrar pra vocês desse lado. Que, logicamente, também tem aí todos os ajustes para o banco do passageiro. E aqui atrás, essa lanterna minúscula com luz de seta. Luz de neblina. E também a luz de posição. Afastando pra vocês verem que realmente é bem pequena, né? E a placa na cor branca, em LED. Beleza? Bom, no quesito itens de segurança, nem preciso me aprofundar muito, né? Piloto automático adaptativo. Auxílio de faixa. Frenagem autônoma de emergência. Alerta de colisão. Sistema de segurança ativo. O pré-safe. Distribuição eletrônica de força. E muito mais. Meus queridos amigos, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal. Ajude o Fast Carville, porque essa criança aqui é totalmente exclusiva. Merece aí o seu like, merece o seu comentário. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.